Parece que desde que você nasce, as pessoas acham que já te conhecem, baseadas na sua aparência, no seu jeito de falar, no lugar onde nasceu. Mas não é tão simples, principalmente se tratando de mim. Eu sou um pouco mais... complexo. Eu sou o Ferdinando. Você olha pra mim e pensa, grande, assustador. Você pensa, bom, pelo menos ele não tá em uma loja de porcelana. Essa não. Devagarinho. Devagarinho. Vai, com calma. Atchou! Foi mal. O amado clássico ganha vida. Em grande estilo. Este ano... Ele inspirou o mundo. Por ser ele mesmo. Eu não sou um touro-brigão. Não tem que ser um touro-brigão. Você tem que parecer um touro-brigão. Tá vendo aquele barril ali? Arrebenta com ele. Com a minha cabeça? Com o que mais poderia bater? Vou nessa. Dos criadores de A Era do Gelo e Rio... E aí? Come. Não. O touro Ferdinando. Vamos. Vamos. Vai, rapaz, vai. Quase te matei. Foi mal. Au! Um olé de diversão. Breve nos cinemas.